Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Meire e no vídeo de hoje eu vou trazer uma caixa com forração de tecido. Ele foi um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal, só que agora ele está com um probleminha de áudio. Então, tem muita gente que está acessando e não está conseguindo ouvir, não está saindo som. Então, eu resolvi reeditar esse vídeo. Se você é aqui do canal e já viu o vídeo, acho que vale a pena ver de novo. E se você é novo aqui no canal, você vai gostar da caixa com certeza. Lembrando que a lista do material eu estou deixando aí no box de informação do vídeo. Se você acessa o vídeo através de um celular, ele tem uma setinha do lado do título do vídeo. Então, você aperta naquela setinha, vai abrir o box de informação. Se você estiver acessando através de um computador, vai estar lá abaixo do título Mostre Mais. Então, é só você acessar lá que vai abrir o box de informação. Fique aí até o final. Espero que você deixe seu joinha para ajudar o canal. E agora eu vou passar um recadinho do Vigo Vídeo para vocês e depois nós vamos ao passo a passo de hoje. Até já! É um aplicativo bem simples de baixar e muito divertido de usar. Você pode usar para gravar vídeos de até 15 segundos falando sobre qualquer coisa e ainda ganhar dinheirinho com ele. Ele gera flames que você pode trocar em dólar e receber numa conta Paypal. Aqui está o meu Vigo Vídeo. Eu estou lá como Meire Brentan. Aqui estão os meus seguidores, quem eu estou seguindo e quantos flames eu já ganhei. Aqui estão os vídeos que eu já fiz. Esse foi meu último vídeo. São tutoriais bem simples e rápidos de fazer. Então, baixe já o seu aplicativo e me siga por lá também. Agora vamos ao passo a passo de hoje. Então, aqui eu tenho uma caixa de MDF e eu vou fazer a forração dessa caixa com esse tecido floral na cor rosa. Aqui na parte de cima. E antes de começar a forração com tecido, eu vou pintar com a tinta branca. Eu tenho que fazer, deixar a caixa bem branquinha, porque senão vai aparecer o fundo, porque o tecido é claro. Então, você sempre tem que dar um fundo de tinta branca. Aí depois eu venho alisando com um rolinho. Agora eu vou esperar secar. Depois, se necessário, eu dou outra demão e uma lixada entre as demãos. Aqui eu vou utilizar, então, esse tecido de listras aqui na parte de baixo. Aí eu venho com uma camada de cola. Tiro o excesso da cola com um rolinho, com um rolinho seco. Aí eu venho posicionando, então, o tecido de listras. Aí eu tenho que ter bastante cuidado, porque é um tecido de listras, então, tem que ser bem colocado para que não fique torto. Eu vou fazer, então, esse trabalho por toda a lateral da caixa. Tiro o excesso. Tiro o excesso. Aí eu tiro o excesso aqui do tecido, venho com a tesoura tirando o excesso e termino então aqui a colagem do tecido. Aqui na junção do tecido eu vou fazer uma dobrinha, uma pequena barrinha, passo a cola, dobro pra dentro. Agora aqui na parte da tampa eu vou fazer a forração com esse tecido, aí eu vou medir aqui, tiro o pedaço que eu vou usar, passo cola na tampa do lado de fora, tiro o excesso, centralizo aqui sobre o tecido e venho alisando bem. Agora aqui eu tenho que trabalhar com as laterais uma oposta a outra, então eu passo o primeiro colo aqui nessa lateral. Agora eu venho na lateral oposta e faço a mesma coisa. Aqui no cantinho então eu corto bem rente a madeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí aqui então no cantinho eu tiro o excesso do tecido bem rente corto aqui um pouquinho para dentro para poder fazer a dobra mas com cuidado para não cortar demais aí só viram então aqui para dentro e termino essa colagem agora aqui eu vou trabalhar com esse pedaço de tecido listrado eu fiz uma dobra aqui nas laterais vou fazer a barrinha aqui com a cola quente e vou colocar aqui sobre a caixa minha intenção aqui é fazer um tipo de um laço aí eu pego então esse fio dourado faço um amarrado aqui bem no centro centralizo o tecido dobro um pedacinho pra dentro passo cola e faço a colagem aqui desse lado faço a mesma coisa na outra lateral agora aqui pra dar um acabamento na tampa eu venho com um pedaço do tecido com rosas e colo aqui no fundo da tampa pra dar um acabamento eu vou utilizar uma cianinha e vou fazer a colagem com a cola quente então ficou assim o acabamento da tampa pro lado de dentro e aqui eu vou desamarrar e vou passar aqui essa bola é uma bola de pérolas tem um buraco aqui que eu possa colocar eu não sei o nome dessa peça mas aí eu coloco aqui amarro com fio dourado e a tampa assim já ficou pronta agora eu vou fazer um acabamento em toda a caixa com a termolina leitosa pra dar uma impermeabilização no tecido e desse modo eu também vou poder tirar as rebarbas do tecido sem que o tecido desfie depois enquanto seca eu vou passar vou fazer o fundo aqui da caixa e vou colocar um pedaço do tecido com a estampa rosa aí eu venho com a termolina também faço o mesmo processo passo bem sobre o tecido aqui então a termolina já secou aí eu venho com uma lixa de unha e vou tirando as rebarbas do tecido notem que ele fica bem rente e depois o tecido pode ficar tranquilo que não vai desfiar agora aqui como deu uma raspadinha porque eu passei a lixa então eu vou dar um retoque aqui com uma esponjinha e a tinta branca em todos os lugares que ficou descascado aqui no fundo também eu vou dar um acabamento com a cianinha dessa vez eu vou fazer a colagem com a cola branca e o fundo da caixa já ficou assim já está pronto também lembrando que eu vou passar o verniz acrílico fosco por toda a parte da caixa que não foi forrado então vai ser aqui nas laterais e no fundo da caixa também você pode ter feito esse trabalho também antes de colar o tecido aqui no meu caso eu esqueci de passar o verniz antes então eu estou fazendo agora não tem problema agora para dar mais um charme e um acabamento aqui eu vou utilizar essa renda e vou colar aqui embaixo da caixa vou fazer a colagem com a cola branca e aqui na lateral da tampa também então aqui ficou assim a caixa agora essa caixa fica perfeita para você colocar uma toalhinha como eu estou fazendo aqui você mesmo pintar uma toalhinha aqui no meu caso eu fiz também um aromatizador aí você faz uma bela caixa de presente coloca alguma coisa bem bonitinha dentro e dá de presente ou serve para você vender espero que tenham gostado se gostarem deixem seu joinha beijo e até a próxima e aí e aí já